Olá, muito boa noite para você que está junto com a gente, porque o Você Escolhe já está no ar. O tema que vamos discutir hoje no programa é a sustentabilidade. A sustentabilidade que está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material, sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. Seguindo esses parâmetros, a humanidade pode garantir o desenvolvimento sustentável. E aqui com a gente está o biólogo ambientalista, professor, e que está sempre conectado à sustentabilidade, um ótimo profissional, que é o Juliano Salomão. Tudo bem, Juliano? Tudo jóia. Prazer em te receber aqui. Vamos começar falando o que é desenvolvimento sustentável. Bom, desenvolvimento sustentável, existem alguns conceitos, a gente pode estar dizendo aí que é usar os recursos naturais de hoje, aquilo que o planeta oferece, garantindo que esses recursos permaneçam para as gerações futuras. Mas também nós podemos encarar a sustentabilidade de forma geral, como a questão econômica, a questão social e a questão ambiental. Porque os três, eles estão ligados assim, e não há como separar esses três. Legal. E quais os benefícios da adoção de ações de sustentabilidade? É justamente você garantir esses recursos naturais para que as pessoas no futuro tenham o mesmo privilégio que a gente tem. E ao mesmo tempo, vamos falar do presente, né, que muitas pessoas não pensam no futuro, é você garantir saúde, é você garantir uma água potável, é você garantir uma qualidade do ar, é você garantir benefício para você mesmo. E não é no futuro, é agora. Poderia, sim, te dar vários exemplos e ficar a tarde inteira falando. Vamos falar um. Um exemplo? Um exemplo. Tá, vamos lá. Há um tempo atrás foi realizado um estudo onde a Aracatuba foi classificada como o terceiro pior ar do estado de São Paulo. Pior até do que a cidade de São Paulo. Mas em material particulado, aquele grãozinho bem minúsculo que fica suspenso no ar. E por que isso? Porque a gente tem um campo muito aberto, a gente tem queimadas, não estou falando de poluição de gases, estou falando de material particulado. Então, se a gente não queimar aquele cara que queima o seu terreno, o que coloca fogo no pasto, e por aí vai. Então, dessa forma, com essas pequenas atitudes, nós temos uma qualidade muito ruim em Aracatuba. E tem como melhorar isso? Tem, com educação. Consciência, né, consciência não só do planeta, mas a consciência do seu espaço aqui onde eu vivo. O que eu faço aqui interfere na minha vida e também das pessoas. Nessa pesquisa, só para você ter uma ideia, em 2012, se não me falha a memória, 111 pessoas morreram em Aracatuba devido a problemas com o ar. Pessoas que já tinham problema histórico de problema com asma, bronquite. Foi uma pesquisa muito interessante realizada pela USP em parceria com a ONG. E as pessoas nunca param para pensar nisso, né, Juliano? Não, as pessoas só param para pensar quando o problema vem à tona. Vou dar um exemplo, o que aconteceu em São Paulo. As pessoas ficaram sem água e aí, não precisa nem ir muito longe, Guararapes, aqui do lado. O município ficou, teve um problema sério de abastecimento. Aí, nessa hora, as pessoas começam a refletir. Felizmente, o problema que a gente conseguiu, o município conseguiu reverter, mas algumas coisas demoram muito tempo, né? E agora essas informações vêm à tona e aí é onde a gente precisa da educação para mudar essa realidade. Bom, e a nossa repórter, Jéssica Tabos, ela foi até a casa do Seu Luiz, que é um exemplo de sustentabilidade. Vamos dar uma olhada na matéria da Jéssica. A prática sustentável deste contador começa com um gesto bem simples. Ao lavar as mãos, a torneira só é ligada quando necessário. Em seguida, ele recolhe o lixo dentro de casa, separa nos latões o que é orgânico e reciclável e ainda todo disposto, vai para as ruas para recolher o que encontra de reutilizável. Uma latinha aqui e um copinho ali? É assim que Seu Luiz ajuda o meio ambiente todos os dias há mais de 18 anos. Cate seu lixo, não joga, não deixa a cidade suja. Eu noto a cidade imunda, você vai no calçadão, as pessoas jogam lixo, mesmo com lixeira do lado. Nós temos que pensar nas futuras gerações, o que vai sobrar para as futuras gerações. A máquina de lavar roupas, por exemplo, só é ligada de 15 em 15 dias. Ele espera juntar uma grande quantidade de peças sujas e aí lava todas elas de uma vez só. Uma boa forma de economizar água. E na hora do banho, essa boa conduta continua. Eu tomo banho com uma bacia, reaproveito a água. Você vai fazer a barba, você pega um vasilhinho, coloque, não fica com a torneira aberta. Por exemplo, eu muitas vezes deixo de lavar o meu quintal por causa da água das plantas. Entrando na casa do Seu Luiz, a gente já percebe que a sustentabilidade realmente mora aqui. Nesse corredor que eu estou agora, todas as plantas, as árvores e as flores foram plantadas por ele mesmo. Um hábito que existe desde criança. Minha mãe tinha uma horta no fundo de casa, plantava. E a gente via, estimulava e sempre achei a natureza. E eu, como sou de uma geração, que essa tuba era tida como uma das cidades mais arborizadas do estado de São Paulo. As pessoas cortam árvores com uma insensibilidade. Ações sustentáveis que de pouquinho em pouquinho fazem toda a diferença. Mas que para ele ainda precisam ser vistas pela população de uma outra forma. Mandurinha não faz verão. Mas a gente tem procurado a melhor atitude, não se preocupar com os outros. Mostre o seu exemplo. Olha, o seu Luiz, aqui da nossa região de Aracatuba, ele é um dos caras, se não me falem a memória, uma das pessoas que mais plantam árvores na nossa região. O seu Luiz é uma pessoa muito conhecida no meio em Aracatuba e que ele é um dos caras que cuidam bastante da sustentabilidade da nossa região. Se todos tivessem essa consciência, não é verdade, Juliano? Sim, com certeza. Bacana o que ele falou é isso mesmo. Mandurinha não faz verão. Mas, fazendo o seu papel, se todo mundo pensasse assim, resolveríamos o problema das questões ambientais do planeta. Bom, e a gente tem aqui no nosso telão, a gente colocou algumas medidas sustentáveis para o nosso dia a dia. Por exemplo, separe o lixo em vidro, papel, metal, plástico e orgânico. Isso também é legal porque pode ser enviado para reciclagem. Tem também congelar sobra de alimentos. Quando houver sobra de alimentos, uma boa ideia para evitar desperdícios é congelar as sobras. Outra dica também é diminuir o intervalo entre as compras, porque aí você vai ter um controle maior do que será consumido. Outra dica legal é você fechar as torneiras enquanto você estiver escovando os dentes. Ou lavando louça na sua casa. Além de você economizar, você também vai estar ajudando o meio ambiente. Outra dica também é não jogar lixo no vaso sanitário, porque isso pode gerar entupimentos e ainda um número maior de descargas. Tem outra dica também interessante que é essa. Você dá preferência a equipamentos eletrônicos e a eletrodomésticos mais econômicos, que tem aquele selinho tipo A. Às vezes você vai no supermercado, às vezes você vai nas lojas de eletrodomésticos, tem lá, tipo A. Eles são mais econômicos, não é verdade? Tem também essa que é sensacional. Sempre apague a luz ao sair do ambiente. Tem muita gente que deixa, né? Deixa, depois eu vou voltar. Mas isso também gera, além de economia, isso também gera uma ajuda no nosso dia a dia. As partículas que foram ditas aqui pelo nosso convidado. Tem outra dica também que é só abrir a geladeira para pegar aquilo que realmente você quer. Porque se você mantê-la aberta, isso gera um gasto desnecessário de energia, né? Isso é bom para os ansiosos, os ansiosos que gostam de fazer isso. Outra dica, a oitava dela, é evitar deixar aparelhos em stand-by. É aquela luzinha vermelha que fica ali quando você vai sair com controle remoto. Especialmente quando você for viajar, ou você for fazer as compras, ou ir fazer alguma visita. Isso consome energia do mesmo jeito. E você também não está ajudando na nossa sustentabilidade, no nosso futuro. A nona dica são as lâmpadas econômicas. Apesar de elas serem um pouco mais caras, elas consomem muito menos energia e têm uma vida útil bem maior. Quer dizer, você também. Tudo a gente está falando é na base da economia e isso também faz parte para que você gere um futuro melhor para o seu dia a dia. E a última e grande dica é esta. Buscar sempre e comprar materiais reutilizáveis, como as sacolas de tecido, que permitem maior economia de recursos. Essas são as dicas aqui do Você Escolhe para você ter mais sustentabilidade. Faltou alguma, Juliano? Olha, tem muitas dicas, mas para o dia a dia ali em casa, essas são dicas bem legais. Eu diria o seguinte, dentro ainda desse tema, dessa tema sustentabilidade, eu consegui falar para mais pessoas, consegui que a informação chegasse para as pessoas quando a gente traz a questão econômica junto dos recursos naturais. Como são essas dicas? Então você pode trabalhar em função do planeta e ao mesmo tempo você pode economizar. Foram várias dicas aí falando nessa questão de economizar financeiramente e ao mesmo tempo ajudar o planeta. É muito legal. Muito legal mesmo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não saia daí. O Você Escolhe está de volta. Vocês viram no primeiro bloco medidas sustentáveis para fazer em casa. Agora vamos ver como funcionam essas medidas numa empresa. Um hospital aqui de Arassatuba, que é um exemplo para que outros também possam seguir. Dá só uma olhada. Nesta sala onde os materiais hospitalares são esterilizados, foi onde começou a iniciativa de um projeto sustentável que ganhou vida em outubro do ano passado neste hospital em Arassatuba. A água utilizada para a limpeza dos equipamentos era desaproveitada e acabava indo para o esgoto. A água utilizada neste setor vai para essa caixa verde de resfriamento que tem mil litros. Depois que ela cai aqui, em cerca de duas horas, a bomba instalada manda água para o tanque de armazenamento de 15 mil litros. Depois de todo esse processo de armazenamento, a água que antes era desperdiçada, hoje tem como destino o jardim da empresa. Agora, ela é a responsável por deixar esta área verde bem mais bonita. São 5 mil metros de jardim recebendo água reutilizada. Um projeto de sustentabilidade que surgiu a partir de um olhar diferenciado de uma funcionária do hospital. Manipulando os equipamentos todos os dias, a gente observou que a água era desperdiçada, que era muita água em todos os ciclos e que essa água acabava indo embora. E aí eu pensei, tive a ideia de por que não reaproveitar essa água. Levei para a comissão, que eu faço parte da comissão de resíduos, e a gente elaborou esse projeto para estar reaproveitando essa água para o jardim do hospital. Com a implantação do projeto, uma grande economia começou a ser gerada. Cerca de 32 metros cúbicos de consumo de água por mês, o que corresponde a dois caminhões de pipa de 15 mil litros cada. Quer queira, quer não, dependendo do seu tamanho, mas por menor que seja, tudo tem impacto no ambiente. Então se a gente puder utilizar menos água, menos energia elétrica, menos papel, nós vamos estar contribuindo para reduzir a questão dos gases de efeito estufa, o problema da falta de água, da falta de energia elétrica. A ideia é tão bem vista pelos funcionários daqui que eles a consideram como um incentivo para a população. Mas os planos para continuar colaborando com o meio ambiente não param por aí. A próxima ideia é estar reutilizando a água da lavanderia. É um processo um pouquinho mais complicado, porque nós precisaríamos investir em uma estação de tratamento. Mas a ideia é reutilizar a água da lavanderia nas descargas das internações. Então seria um processo bem maior, cerca de uma economia de 10 vezes mais do que a gente faz aqui com a água da CME. Mas nós estamos em fase de projeto. Acredito que em breve também vamos estar estartando esse projeto. E que impacto que a nossa sociedade sofre e principalmente a nossa natureza também. Que projeto incrível. E qual é a importância de uma empresa sustentável? Bom, ele pode, vamos falar assim, dos benefícios para a empresa. Primeiro, ele agrega valor à empresa, porque ele está mostrando para os seus clientes que ele é uma empresa responsável. Ele gera economia para a empresa, porque ele deixa de trazer recurso e reutilizar o que ele já tem dentro. A ideia que ele manda para os funcionários. Ou seja, só coisas positivas. Sem falar nos benefícios para os rios, benefícios para o solo, para os recursos, para os minerais. Ou seja, todo mundo ganha. E essa outra ideia da lavanderia, essa ideia já chegou até o professor. Essa é uma ideia antiga. Na época eu tinha uma aluna que trabalhava em um hospital. E durante a aula veio essa ideia. E a gente consome muita água na lavanderia. Dá para reutilizar essa água? Sim. Então, o gasto de investimento para você fazer isso, a médio prazo se paga. Existem técnicas para isso. Então, você deixa de consumir e reutiliza a água que você tem. Em vez de colocar no tratamento de esgoto, você usa para a própria empresa. E uma empresa sustentável também acaba ganhando. A gente estava comentando aqui na hora da matéria. Ela também acaba ganhando dinheiro, economizando e também reinvestindo. Sim. Acaba se tornando um ciclo. Por isso que a sustentabilidade, a gente tem que olhar esses três pilares. O ambiental, o social e o econômico. E a empresa que decide investir, ela acaba pegando esses três fatores. Ela ganha financeiramente, manda mensagem para os seus funcionários e o planeta agradece. E como que funciona o índice de sustentabilidade empresarial? Olha, eu presto consultoria para empresas e eu lembro que no início, a gente apenas falando das questões ambientais, era muito difícil você convencer. E ao longo do tempo, eu tive que mudar um pouco o meu discurso e colocar essa economia financeira na frente para conseguir que esse processo fosse instalado na empresa. Ainda é tímido o número de empresas que têm ações sustentáveis, mas estamos evoluindo. Não tenho dados para te passar, mas a gente percebe que há uma crescente. Professor, e como alcançar o desenvolvimento sustentável? Bom, aí é uma série de fatores, é uma pergunta complexa, né? Que ia demandar um tempo maior de resposta, mas eu poderia destacar a educação. Eu acho que é fundamental as crianças crescerem com essa ideia de reutilização, de consciência ambiental, de pensar no outro. E ao mesmo tempo, a questão da atitude empreendedora. Eu acho isso extremamente importante. Você mostrar os benefícios econômicos para as pessoas e aí trazer junto a questão ambiental. Vou dar um exemplo que eu costumo dizer em aulas, a questão das palestras. Você diz para o rapaz que está lá na Amazônia e não corta árvores. Estava comentando isso há pouco tempo, né? Se você não der condições dele se sustentar, como ele vai parar de cortar árvores? Sim, ele tem que parar de cortar árvores, que é ruim para o planeta. Mas ele vai sobreviver do quê? Então, a atitude empreendedora pode fomentar negócios sem agredir o planeta e garantir a vida social dessa pessoa. Vou dar outro exemplo. Existe uma rua em Porto Alegre que virou atração turística da cidade. Qual o motivo? Ela é uma rua que, olhando de cima, você não enxerga. É só árvores. E de fora a fora. Então, além desse benefício turístico, econômico para o comércio local, daquela rua, ele gera benefício para a saúde das pessoas que moram ali. Professor, tinha muita coisa para a gente conversar. O professor Juliano Salomão tem projetos incríveis nas redes sociais. Dá uma procurada que você vai gostar. Quero agradecer a sua participação aqui no Você Escolhe. O tempo é curto, infelizmente, e o papo é muito bom. E você que está aí do outro lado, no próximo sábado, nós vamos falar sobre crimes ambientais e muito mais. Quero agradecer você que ficou na nossa audiência aqui, certo? No SBT Interior. Se você quiser saber mais, acessa lá o nosso portal www.sbtinterior.com E você pode nos assistir novamente durante a semana, a hora que você quiser. Sem contar que o nosso portal está sensacional. A todos vocês, um excelente final de semana e a gente se fala até a semana que vem, tá bom? Tchau!